Agora é ver quem faz o que. Por exemplo, o Bernardo é mecânico. É mais fácil ele começar a mexer nos carros deles pra de repente começar a dar problema. Eu posso te ensinar uns truques pra ferrar os carros sem nem passar perto. É melhor. É melhor assim, que aí ninguém desconfia. É, e achar alguém que conheça um eletricista. E aí faz a mesma coisa. Todo mundo pode ajudar. Eu sou professora, o que eu posso fazer? Não sei, mas a gente vai descobrir isso rápido. Já vi que eu vou ter que tirar a roupa pra algum homem, né? Não teve um becheiro que quase teve um quarto. Oi. Oi. Te procurei algumas vezes, mas... É, eu mandei dizer que eu não tava. Você precisava esquecer, né? Eu fui na psicóloga. Na verdade, eu precisava era lembrar. Precisava parar de fugir das lembranças e tornar elas o que elas são, passado. Nossa, eu quero que você saiba que... que eu tô te esperando, sem pressão. Só quando você tiver legal... Obrigada. Mas eu não sei se eu vou conseguir voltar a ser a pessoa que eu era. Porém, se eu quero voltar a ser aquela menina. Eu tô junto com os nossos amigos conversations. O teu objetivo de fazer o nosso trabalho de trabalho, né? Eu caí pra�os. Então vai chegar os meus pecados das lembranças já.